Como era esperado, era uma resolução, ele disse que queria ser lançado, isso foi feito hoje? Quando você disse que foi conforme o programado, você chegou aqui querendo um cancelamento do seu contrato, você conseguiu isso hoje? Acho que não só vim para o cancelamento do contrato também, acho que ele tinha muitas coisas para falar também. E assim foi feito, acho que eu vou seguir o meu caminho e você vai seguir o caminho dele, e assim o futuro vai dizer. Eu não vim aqui apenas querendo cancelar meu contrato ou ser lançado, eu vim aqui porque eu tinha muita coisa no meu rosto, eu tinha muitas coisas que eu queria dizer, e eu pensava que dizer isso em pessoa foi a abordagem profissional e a abordagem adequada para levar com eles, e então eu agradeço eles pelo seu tempo e pela oportunidade de tirar as coisas do meu rosto. E o que o futuro vai ter, ninguém sabe, vamos ter que esperar e ver. Você acredita que você vai lutar para o UFC novamente? Nesse momento, você acredita que você vai lutar para o UFC novamente. Nesse momento eu não sei, acho que como eu falei, já vim com a ideia feita do Brasil, então já tenho isso na minha cabeça, já sei o que eu quero seguir, então nesse momento não, nesse momento como eu vim, vim de não lutar mais. Nesse momento, você sabe, ninguém sabe, eu não sei. Eu vim aqui do Brasil já com as minhas ideias feitas feitas na minha cabeça, e minha intenção atualmente é de não lutar mais, e isso não mudou. Isso é como eu me senti quando eu vim para o Brasil, isso é como eu me sinto ainda hoje, mas como eu disse, no futuro ninguém sabe, vamos ver. Essa é a primeira conversa que a gente teve, então acho que tem muita coisa ainda pela frente. Sim, eu acho que tivemos uma boa conversa hoje hoje, acho que provavelmente há algumas mais conversas que vão ter que acontecer na rua, mas vamos ver. O que você realmente precisa de lutar? Você pode falar sobre, se você não quer lutar de novo, por que é isso? Isso é principalmente por causa do desrespeito que você sente que você ganhou do esporte, ou apenas por causa da sua paixão de lutar por lutar por anos? Por que você acha que você não quer lutar mais, tem a ver com desrespeito, ou você perdeu sua paixão, você perdeu sua motivação ao longo dos anos? Como é que é isso, como é que isso aconteceu? Acho que sim, é uma coisa de respeito a mim também, acho que eu já vim com a decisão, acho que a gente conversou tanto com o Dede e a minha família também, acho que são coisas de respeito a mim também, mas lógico, essa é uma conversa nossa que a gente teve lá dentro, e eu acho que fica entre nós só, acho que os fãs devem ter, você deve saber com a mídia, essa foi a primeira conversa, acho que eu só tenho a agradecer ao Dana, a todo mundo deve ser que a conversa foi ótima. Sim, eu acho que muitas das minhas razões, minhas sentimentas, minhas motivações são coisas que eu discutei com o meu treinador, com a minha família, com a equipe que eu tenho, com os profissionais em torno de mim, e esses são os detalhes e os problemas que vão permanecer entre nós. Eu acho que hoje eu estou feliz por ter uma oportunidade de falar com a Dana face-to-face, e, você sabe, eu sinto que o peso foi levado, eu tenho que dizer tudo o que eu queria dizer, e é isso, vamos ver o que o futuro vai acontecer. Você disse que você não sabe o que o futuro vai acontecer, mas, para ser claro, você não tem a intenção de desafiar o seu status contratual em um sistema jurídico, você não tem a intenção de fazer isso agora? Ele está perguntando se você tem alguma intenção de entrar na justiça para brigar por alguma decisão contratual? Nenhuma, 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 acho que... Não tem por que eu entrar na justiça, eu acho que não sou essa pessoa. Sou homem, eu acho que eu vim lá no Brasil, vim por conta própria, eu quis vir aqui, não teve nada a ver com você ou não. Eu quero sentar com a Dana e com o Sean, e contar-lhes como eu me senti, pessoalmente. E é isso, é tudo que eu queria hoje. Então, eu acho que, basicamente, não me parece que nada foi resolvido hoje, mas, pelo menos, foi um bom passo para chegar em algo. Então, basicamente assim, pelo que você está falando, parece que não houve nenhuma resolução hoje, mas que foi, possivelmente, um bom primeiro passo na direção certa. Exatamente. Acho que foi isso, a gente teve a primeira conversa, foi muito boa. Por isso que eu agradeço tanto o Dana, o Sean, que vim receber aí, a gente teve essa conversa, foi ótima. Lógico, hoje em dia a gente está passando, o UFC está passando por uma fase de transição, com novos donos, com novas metodologias, novas ideias. Então, acho que a primeira ideia foi muito boa. Isso é exatamente certo. Hoje foi apenas uma primeira conversa. e, sabe, nós estamos indo para um caminho melhor. Há muitas transições acontecendo na UFC. Eles estão sob novas lideranças. Eles vão ter novas ideias, novas prioridades, novas metodologias. E, sabe, nós vamos ver na direção eles querem levar o seu negócio em e ver o que isso significa para mim. Você espera uma reunião com os novos donos? Isso é outra coisa que você gostaria? Você tem alguma expectativa com os donos novos? Quanto mais, acho que os donos novos deixaram o esporte melhor. Para mim, eu sempre vou ver com bons olhos. Eu acho que isso não depende só a mim. Eu não vejo só a Uauldo. Eu vejo a classe toda dos atletas. Eu acho que eu penso em modo geral. Eu acho que se os novos donos chegaram e fizeram um excelente trabalho como vinha, para mim, você era ótimo. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se você estava querendo uma reunião agora para você com os novos donos. Ah, eu particular. Desculpe, eu tive que clarificar a pergunta porque ele respondeu a outra coisa. Ah, tá. Ah, particular, acho que o dono é o presidente, então eu tive a conversa com o presidente. Acho que o presidente vai passar por os majoritários das ações, então daí a gente vai ter uma conversa melhor. Mas o dono vai falar por eles, pelo fato de ser presidente. Sim, eu não preciso de outra conversa com ninguém. O presidente é o presidente. Ele pode falar sobre o seu nome. Ele pode falar sobre o seu nome. Ele pode falar sobre o que nós discutimos e voltar para mim. Ele tem sempre sido um cara que pode falar sobre o seu nome, e então eu posso rely sobre ele. E o que ele disse antes, quando ele pensou que a pergunta era algo mais. Ele disse que, eu não penso apenas de mim. Eu não penso de José Aldo, a pessoa, a pessoa. Eu penso de toda a categoria, de jogadores, geralmente. E com a nova governança e todas as mudanças que eles estão fazendo, eu posso apenas esperar que eles venham com ideias para o benefício de todos os lutadores, para as coisas melhorarem para todo mundo, não só para mim. Eu acho que a última pergunta que eu tenho é se os contratos significam nada, se os relacionamentos, se tudo isso, em sua cabeça, você quer lutar de novo? Isso significa algo para lutar de novo? Ou é isso, vai levar de novo? A última pergunta que eu teria para fazer para você é assim, se não houvesse contratos, se não tivesse relacionamentos, se não tivesse nada disso, olhando a luta pela luta em si é algo que você deseja? Você deseja lutar ainda, lutar de novo no MMA? Não, se não tivesse contratos, não tivesse nada, me segurando ou qualquer outra negociação. Acho que não, não vejo lutando mais. Eu acho que eu já fiz muito pelo esporte, acho que eu tenho que tomar o meu caminho. mas como eu tenho um contrato com a UFC, eu acho que eu tenho que respeitar isso, respeito a todos, mas eu acho como eu falei, a gente veio aqui ter uma conversa com eles, eu acho que...